Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, aleluia. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você não vai parar. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar.